Música No Parás não sei quando é chuva ou sol Das quatro estações do ar eu sei de cor A chuva só vem depois do calor Mal a chuva vai e já esquentou Esquenta! Porque a nossa terra é quente Mas tem um povo envolvente Que a água só quer para abençoar Se tá frio já prepara a bubuca Basta chamar nossa turma E quente vai ficar em qualquer lugar Joga água no corpo Bebe água de coco Toma um gelo de boa Mata esse calor Joga água no corpo As novinhas de molho No swing gostoso Tá calor, tá calor Joga água no corpo Bebe água de coco Toma um gelo de boa Mata esse calor Joga água no corpo As novinhas de molho No swing gostoso Tá calor, tá calor Rapaz, mas tá calor, hein E vamos esquentar mais ainda Com Toninho Santos Vem pra cá, Toninho e banda É isso aí, Jorginho Gomes Bora somar Se é pra esquentar A gente esquenta No para só sei Quando é chuva ou sol Das quatro estações do ar eu sei de cor A chuva só vem depois do calor Mal a chuva cai e já esquentou Esquenta! Porque a nossa terra é quente Mas tem um povo envolvente Que a água só cai pra abençoar Se tá frio já prepara a muvuca Basta chama a nossa turma Que quente vai ficar em qualquer lugar Joga água no corpo Bebe água de coco Toma um gelo de boa Mata esse calor Joga água no corpo As novinhas de molho No swing gostoso Tá calor, tá calor Joga água no corpo Bebe água de coco Toma um gelo de boa Mata esse calor Joga água no corpo As novinhas de molho No swing gostoso Tá calor, tá calor Tá legal galera Bora mergulhar, bora refrescar Bora tomar uma Reúne os amigos Porque tá muito calor Joga água no corpo Joga água no corpo Bebe água de coco Toma um gelo de boa Mata esse calor Égua do calor Égua do calor